E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão se cuidando aí nessa pandemia? Então, hoje eu vou abordar um assunto interessante que fala das competições esportivas, dos eventos esportivos que foram cancelados, suspenso, seja por guerras ou seja por pandemias. E que não é um fato recente e não foi um fato único as competições esportivas serem suspensas nesse período de coronavírus. Então, no decorrer da história, nós tivemos outras pandemias e também guerras que, de certa forma, cancelaram ou suspenderam alguns eventos esportivos. Seja aqui no Brasil ou também no restante do mundo. A começar, pessoal, pela gripe espanhola. A gripe espanhola, ela se iniciou no início do século XX, mais precisamente em 1918. E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a gripe espanhola, ela não teve início, não surgiu na Espanha. Acontece que, na época, Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido, eles minimizaram os efeitos da doença. E a Espanha foi um dos poucos países em que o governo não censurou a doença. E, além disso, a Espanha não estava presente na Primeira Guerra Mundial. Daí foi quando surgiu essa nomenclatura, gripe espanhola. Embora essa gripe espanhola não tenha surgido, não tenha origem na Espanha. Mas o que a gripe espanhola tem relação com o esporte? Nós vamos falar para efeito de Brasil. Então, em 1918, a gripe espanhola se iniciou e ela estendeu até 1920. E, aqui no Brasil, ocorriam algumas competições de futebol. Como, no caso, o Campeonato Metropolitano do Rio de Janeiro, que tem alguns times como Fluminense, como tinha América, tinha Bangu. E o Campeonato Metropolitano do Rio de Janeiro foi suspenso por dois meses. Ele ficou suspenso de outubro até dezembro de 1918 por conta da gripe espanhola. E chama a atenção a um jogador chamado French. E que o seu pai, o William, eles migraram para o Rio de Janeiro. French, ele nasceu em Liverpool. E ele, logo novo, aos 15 anos, ele migrou para o estado do Rio de Janeiro. E ele se tornou o jogador do Bangu. Então, ele foi contratado pelo Bangu em 1915. O seu pai, ele foi também o primeiro presidente do Bangu. E o French, ele jogou algumas temporadas no Bangu. E só depois, em 1917, que ele transferiu para o Fluminense. E a partir daí, disputou todos os jogos pelo Fluminense até 1918. Quando ele adoeceu. E, infelizmente, na época, faleceu por conta da gripe espanhola. Além disso, uma outra competição foi suspensa nessa época. Que foi o Campeonato Sul-Americano de Seleções. Veja bem, na década de 10, de 20, o futebol brasileiro ainda estava engatinhando o seu processo de profissionalismo. E o Brasil ainda não tinha ligas nacionais. As ligas eram regionais, eram estaduais. E o Campeonato Rio de Janeiro não foge disso. Mas, voltando. O Campeonato Sul-Americano, de 1918, foi suspenso. E ele só voltou, né? Ele só foi realizado no ano seguinte, em 1919. Que, aliás, foi o primeiro Campeonato Sul-Americano sediado no Brasil. E que o Brasil foi o campeão. E, anos mais tarde, o esporte sofreu outro baque, que foi devido à Segunda Guerra Mundial. Então, duas competições importantíssimas foram suspensas nessa época. Foi o caso da Copa do Mundo e das Olimpíadas. No caso da Copa do Mundo, não houve as edições de 1942 e também de 1946. Isso porque a Segunda Guerra Mundial começou em 1939. E um fato curioso é que o Jules Rimet, presidente da FIFA época, ele viajou ao Rio de Janeiro e achou o Brasil um lugar interessante para sediar o Mundial de 1942. O que acabou não acontecendo. Aliás, os Mundiais de 1942 e de 1946 nem sequer foram escolhidas as sedes. E aí, não tivemos Mundial de 1942 nem de 1946. E a história, a gente já sabe, né? Que a Copa do Mundo só voltou 12 anos depois, em 1950, no Brasil. E, além disso, não tivemos também as Olimpíadas, né? As Olimpíadas poderiam acontecer em 1940, em Tóquio. Não aconteceu. E também não aconteceu a edição de 1944, né? As Olimpíadas só voltaram a ser realizadas em 1948, quando Londres cedeou a nova versão das Olimpíadas. E outro fato curioso é que, nas Olimpíadas de 1948, pela primeira vez, as pessoas que apresentavam deficiências, os soldados mutilados da Segunda Guerra Mundial participaram, né? Então, isso marcou um fato histórico, né? De grande relevância, porque foi a primeira vez que as pessoas com deficiência participaram dos Jogos Olímpicos. Então, é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que eu tenha despertado a curiosidade de vocês em relação a isso. Qualquer coisa, vocês dêem um like aí abaixo. Siga os meus vídeos. E até mais. Ficamos por aqui. Um abraço.